Bom dia gente, chegamos aqui ó, no condomínio aqui, olha o bicho que é alarmando, alarmando, olha aí gente, vamos olhar que falha é, ele quis pegar e não pegou. Deixa eu aqui ver se consigo ver a falha, e aí não, 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 não. Olha lá, olha se não tem ar né, o bicho aqui pegou a entrada de ar, a entrada de ar, abrigo e bicho, bravo dele para pegar, salmo do pé, pestezinho, bomba do pai, Vamos lá. O Leandro trouxe a chave para abrir aqui, deve estar colada a bola. Pois é, gente, aqui está tranquilo. Voltamos direto aqui da válvula do solenoide para a bateria. Então o problema vai estar aqui no TTA. No TTA para o motor. O motor está em ordem. Só que o TTA, o sistema de gerenciamento dele, não está mandando corrente aqui para a válvula. Para liberar o gerador. Então vamos ver o que foi que aconteceu para o quadro funcionar. Ok? É isso aí. Manual e funciona agora. Porque está ligado aqui. Dá válvula para a bateria. E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.